E aí pessoal, continuando nossa cobertura aqui da SES 2017, a gente está aqui no stand da Razer, na SES, e esse aqui atrás de mim é o Project Valerie. Esse notebook é um conceito da Razer, ele não é um produto para vender por enquanto, enfim, ele está sendo projetado apenas. Ele tem três displays, como vocês podem ver, e no mundo ideal esses displays laterais, eles seriam dobrados para trás, mas nesse momento aqui o conceito está com as partes fixas, então ele não dobra. Mas enfim, são três monitores de 17 polegadas com resolução 4K, e esse conceito aqui tem um processador Core i7 e ele tem 32 GB de memória RAM. Ele tem uma das placas mais recentes mobile da NVIDIA, GeForce, eles não confirmaram exatamente o modelo, mas enfim, ele está com hardware bastante recente. Se um dia um computador desse modo for lançado, ele vai ter o hardware do ano, vai ter o hardware da época. Como a Razer tem esse costume de lançar computadores bastante poderosos, enfim, para o público gamer. O pessoal da Razer contou para a gente que esse modelo aqui é basicamente uma prova de conceito. Eles querem o nosso feedback, eles querem saber o que a gente achou desse computador com três telas, e ver o que eles podem fazer com isso. É um computador curioso, é um computador que você não vai conseguir comprar em lugar nenhum, e eles não vão vender por um bom tempo, eles ainda têm que estudar, eles têm que trabalhar, eles têm que desenvolver um mecanismo que vai fazer a tela dobrar atrás, e ver como que eles conseguem fazer isso funcionar de verdade. Porque por enquanto é apenas um conceito. Enfim, esse computador aqui tem um teclado mecânico, e o touchpad dele é localizado para a direita. Então quando você joga com ele, você tem a mesma sensação de estar jogando com um desktop. Esse desktop você estaria com o mouse e com a mão no teclado aqui, só que enfim, é um touchpad, não é a mesma coisa. O touchpad é localizado para a direita por causa dessa sensação de jogar no desktop, mas também a bateria dele é uma das maiores baterias de notebook que existem. Essa parte da bateria ocupa bastante a parte interna, e o touchpad precisou ser realocado, enfim, daí ele ocupa a mesma profundidade do teclado. E é isso aí pessoal, esse aqui foi o projeto Valerie, da Razer, e fique ligado e a gente vai mostrar mais novidades sobre a CES 2017 em breve.